Olá, Breves, muito boa tarde. Hoje, quinta-feira, 4 de julho, começando o Jornal Mágico Especial, direto aqui da Avenida Rio Branco, com imagens do nosso drone. Quer ver como é o nosso drone? Pode subir, Fabinho Martins. Olha só a nossa linda cidade, a capital do Marajó. Breves, a gente começando mais uma edição do TVB Notícias, para você que nos acompanha. Você está vendo aí lindas imagens da nossa querida cidade de Breves, a capital do Marajó, nessa tarde gostosa de quinta-feira, aqui em Breves. E a gente já convida você para assistir o Jornal Exa Campeão de Audiência. Pode chamar o papai, a mamãe, todo mundo. E nós já estamos aqui na frente da TV Breves para começar esse super jornal com você, mostrando belas imagens da nossa cidade. E a gente quer começar sempre de forma diferente, mostrando para você como está a nossa cidade. Por isso, a gente já convida você, TVB Notícias, entrando no ar a partir de agora, direto da Avenida Rio Branco, agradecendo desde já o carinho dessa audiência. Pode vir, drone. Pode vir. Pode chamar todo mundo. A gente está começando o TVB Notícias de hoje de uma forma diferenciada para você que nos acompanha. A gente que sempre busca inovação sempre. Por isso, o nosso drone está aqui registrando esse grande momento para você que nos acompanha. E aí, é claro que a galera de casa não pode perder e eu já vou convidar o drone para que a gente possa entrar aqui na TV Breves e mostrar um pouquinho de como nós fazemos jornalismo no Marajó para você que nos acompanha. Pode vir. Essa é a sua TV Breves. Você está em casa? Você está com a gente? Por favor, venha com a gente. Olha só a TV Breves. A gente já entrando. O pessoal da nossa recepção aqui já esperando para você que sempre vem nos visitar. Olha a nossa redação. O pessoal trabalhando, preparando as últimas matérias para você de casa. Temos aqui a nossa área da Copa. Vamos mostrar aqui um pouquinho da TV Breves. Mostra só um pouquinho do nosso VT. A galera é tímida, mas a gente vai mostrar rapidamente para o pessoal de casa que nos acompanha. Mas é claro que a gente já convida você. Essa é a TV Breves. A gente começando com imagens de drone para que você que nos acompanha sempre tenha o melhor conteúdo, a melhor informação sempre. Esse é o nosso compromisso. Na edição de hoje do TVB Notícias, você vai conferir a agenda completa do governador do Estado com todos os seus compromissos, assinatura da ordem de serviço e novas obras para breves. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Nós já estamos no ar.